A chance de mostrar, eu acelerei, mesmo na contramão, tô em canaria Tenho que te ver, ainda sou louco por você É hoje, presta banho até o dia clarear É lá, vé, você não entendeu a letra que eu mandei Caramba, mas que mico... Hoje amareci, pensando em você É só dizer que sim, que demorou, já é Você pegou meu coração no contrato A gente perdeu, demorou Eu amareci com você, é a nossa vida inteira Como morrer a crer E nunca morrer, iria de um roteiro Agora sim, já é, demorou Da solidão até, demorou Demorou já é de Império na TV Globo Como é que é, demorou, já é Tipo, eles invadiram a minha casa Mas assim, é uma despedida dolor... Mas assim, é uma despedida... Mas assim, é uma despedida...